Música A dica de hoje da fábrica dos óculos é no estresse Nós vamos falar dessa marca que é super conhecida E que é extremamente leve, tem modelos masculinos, femininos e infantis Nós separamos algumas aqui, algumas das novidades que chegaram São óculos leves, o custo deles é excelente e eles são super charmosos Sempre trazendo todas as tendências que estão na moda Eu estou experimentando alguns dos modelos que eu adorei Esse aqui eu achei ele super discreto, mas muito alinhado E a fábrica dos óculos recebeu vários modelos de armações Armações extremamente leves, como eu disse Mas, e com um custo muito interessante, gente Vale a pena conferir, você que está precisando de um óculos E que precisa trocar também a sua armação Vem conferir no estresse, masculino, feminino e infantil Outra dica da fábrica dos óculos super importante pra você É não lave o seu óculos de grau com sabonetes, na lava-louça Com álcool, com detergente, com produtos químicos O óculos de grau, ele tem que ser limpo com um produto especial Que você encontra em algumas óticas pra limpeza dos óculos Ou então com um lencinho Sabe aquele lenço de papel bem fininho que a gente costuma carregar na bolsa? Pois é, eles são ideais pra limpar o óculos Porque se você limpar com algum produto químico Você pode danificar a sua lente e também a sua armação E limpando de forma adequada, você aumenta a vida útil dele Sabe quando a sua armação acaba quebrando na haste? Normalmente é esse movimento que a gente faz de tirar com uma mão só Então, ó, o ideal é tirar com as duas mãos Pra não danificar a armação Ou então se tu vai puxar com uma mão só Puxar bem pra frente Sem aquela tendência pro lado A fábrica dos óculos sabe tudo de óculos Afinal, conta com a experiência de mais de 30 anos Do professor Enio Que é referência quando nós falamos em ótica, não é? Aqui em Porto Alegre, há mais de 30 anos no mercado Não é pra qualquer um, não é? E, além disso, a fábrica dos óculos É uma loja pra consumidor final Mas tem laboratório próprio Então ela fabrica as nossas lentes O que torna o custo muito mais barato Aqui na fábrica dos óculos Você encontra as melhores marcas Os melhores preços Nós esperamos você aqui Que fica na Berlim De encontro com a Nova York É uma quadra da Benjamin Constant Música Música Música